Oi pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que podem acontecer. Tipo assim, algumas pessoas já sabem que meus vídeos não tem data de estreia. Ou seja, se eu disse alguma data que vai lançar o vídeo, ou pode atrasar ou vai lançar. Não estou prometendo nada. Estou dizendo apenas que, às vezes, o vídeo pode atrasar. Outra coisa, eu vou mudar o meu personagem. Não vai ser mais um pudim. Vai ser esse daqui. Pudim. E também, que eu ia falar mais outra coisa. O estilo da animação, fui eu decidir por conta que... Eu, é o caso que eu estava cansado de só fazer esse tipo de vídeos antigo. Então, eu decidi fazer esse estilo de vídeo agora, de animação. E também, outra coisa. É, também... Eu estou fazendo esse vídeo sem roteio. Ou seja, né... Outra coisa. Também, eu não vou deixar os comentários ligados por conta que eu não gosto... Por conta que eu tenho medo que as pessoas podem me dizer coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. E agora, eu vou deixar o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham... Espero que vocês... Não sei. Espero que vocês, talvez, estejam gostar... Então, estejam gostando desse estilo de animação. Então, tchau. Tchau.